Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra é encantada, que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, está começando o Vale Rural. Hoje, com uma programação voltada aos interesses do homem do campo. Hoje você vai ter informações de como fazer a análise do solo. A agricultura natural em Lavrinhas e mais dicas sobre adestramento do cavalo. Um papo com Dona Sinira sobre um grande cereceiro do vale. Uma romaria de cavaleiros que visitou a parecida. E ainda, as informações dos leilões e a agenda rural da semana. O Vale Rural começa agora. Para se obter bons resultados no plantio de qualquer cultura, não basta ter boa semente e vontade de trabalhar. Outros aspectos devem ser levados em consideração. Lembrando-se sempre que a agricultura tem que ser uma atividade bem planejada para se obter produtividade e lucros. Conhecer o potencial do solo que se pretende utilizar para o plantio deve ser uma das primeiras preocupações do agricultor. E isso só é possível com a análise da terra feita em laboratório. A Universidade de Taubaté mantém um laboratório que atende não só a necessidade de aprendizagem de seus alunos, mas também aos produtores da região. Aliás, este é o único laboratório do Vale do Paraíba com capacidade para executar este trabalho. Professor, qual a importância da análise do solo para o agricultor? Bom, a análise do solo é importantíssima. Ela serve para medir a fertilidade do solo para o agricultor. Colocar na sua terra a calagem necessária e a adubação. Através desta análise, você determina os elementos que você tem neste solo para fazer este tipo de calagem e adubação. E quais são os elementos que são analisados aqui neste laboratório? Bom, aqui no nosso laboratório nós fazemos os macronutrientes, né? Que são o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, além do pH, o hidrogênio mais alumínio e a matéria orgânica. Mas para que a análise tenha um resultado eficiente, é preciso tomar alguns cuidados. Principalmente na hora de recolher a amostra a ser enviada para o laboratório. A coleta da amostra é um dos passos mais importantes na análise do solo. Em primeiro lugar, nós devemos ir até o campo, verificar a área, se a área é homogênea, se apresenta o mesmo tipo de vegetação, a mesma cor de solo. Você chega até o local, você limpa a área, quando você vai coletar, pega o enxadão, você vai fazer uma cova, em torno mais ou menos de uns 20 centímetros, um palmo. Tira uma fatia desse solo, tá? Pega essa fatia, coloca dentro de um balde limpo, tá? Esfarela. Recomenda-se que dentro de até 10 hectares, você tire de 20 sub-amostras. Isso que a gente acabou de fazer é uma sub-amostra. Então você tem que fazer caminhando zigue-zague no terreno, para depois você pegar todo esse material, todo esse solo que você colocou dentro do balde, homogenizar novamente e dali retirar em torno de 500 gramas de solo, colocar num saquinho e enviar para o laboratório. Fazer um questionário sobre o histórico da área. No caso, você coloca a cultura anterior que foi plantada, a cultura que você quer ser implantada, se aquele local recebeu calagem, se não recebeu calagem, se recebeu adubação ou não. Esse tipo de procedimento deve ser enviado para o laboratório. A Cooperativa Central de Laticínios de São Paulo surgiu no Vale do Paraíba em 17 de setembro de 1933. Representantes de cooperativas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Areias participaram da fundação. Em 1934, a Central adquire a Sociedade Entreposto Paulista de Laticínios e começa a distribuição do leite paulista na capital, mantendo a marca de sua antecessora. Hoje, a Cooperativa Central é considerada a segunda cooperativa de laticínios da América Latina, com captação média de 500 milhões de litros de leite por ano. 36 associadas formam o Sistema Integrado Paulista. No Vale do Paraíba, o Sistema Paulista tem sete cooperativas associadas e uma fábrica de subprodutos localizada em Guaratinguetá. Diariamente, o sistema movimenta na região cerca de 300 mil litros de leite, entre os tipos B e C, vindos de 3 mil produtores. 60% dessa captação é comercializada na própria região e o restante vai para a usina da Cooperativa Central em São Paulo. A Comevap em Taubaté é uma das maiores associadas do sistema na região, abrangendo 13 municípios com mil associados. A captação diária da Comevap é de 100 mil litros de leite. A Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá mantém a tradição de importante fornecedora de leite para o sistema. Diariamente, capta em oito municípios cerca de 90 mil litros. A CLG tem 979 produtores associados. Na região do Alto Paraíba, a Colap, localizada em Jacareí, capta 43 mil litros de leite por dia, com atuação em 11 municípios. Tem 420 produtores associados. Presença marcante no fundo do vale, a Colacapa em Cachoeira Paulista tem importância fundamental no sistema. Diariamente, a Cooperativa recebe 35 mil litros de leite de 10 municípios da região, onde tem 300 associados. A Cooperativa de Lorena e Piquete conta com 191 associados, com produção diária de 45 mil e 500 litros de leite. A Cooperativa atua em oito municípios da região do Médio Vale do Paraíba. Próxima à Grande São Paulo, a Cooperativa de Laticínios de Santa Isabel dá importante contribuição para o sistema paulista. A captação diária de 242 produtores é de 10 mil litros. Esses produtores estão espalhados por oito municípios. O sistema paulista conta ainda com a Coplema, em Cruzeiro, outra importante bacia leiteira do Vale do Paraíba. Com o empenho dessas cooperativas e a disposição dos produtores associados, a Cooperativa Central de Laticínios valoriza e contribui diariamente para o crescimento econômico da região Vale Paraibana. Bom dia, amigos. O mercado de galo leiteiro na última semana permaneceu estável. No último domingo, dia 23, aconteceu o terceiro leilão Monteiro Lobato ofertando 140 cabeças entre gado de corte e fêmeas leiteiras. As médias alcançadas neste leilão foram as seguintes. O destaque ficou para a vaca Girolanda ofertada por José Ricardo Rosa, participante do torneio leiteiro com uma média de ar de 35 quilos vendida para a Edson Braulio de Mello pela cotação de R$ 2.000. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Em equitação, os meios de comando do cavalo chamam-se ajudas de mão, de perna e de peso. As ajudas de mão direcionam e ou interrompem o deslocamento. As de perna dão a encurvatura e ou a propulsão do cavalo. Podem também deslocar lateralmente os membros anteriores e ou posteriores. Já as ajudas de peso deslocam o equilíbrio no sentido desejado. Pressione por igual as duas pernas sobre os costados do cavalo e folgue levemente as rédeas. Se necessário, dê pequenas batidas de calcanhar. Em uma boa parada, o cavaleiro não deve puxar a embocadura contra a boca do cavalo, e sim empurrar o cavalo contra a embocadura. Ajuste as rédeas por igual, pressione as duas pernas sobre os costados do cavalo e impeça que ele estenda o pescoço e a cabeça. Lembre-se de não puxar as rédeas para trás e mantenha esses comandos até que o cavalo pare. Assim que o cavalo interromper o deslocamento para frente, continue acionando os mesmos comandos ensinados para parar. Quando quiser interromper o recuo, basta desativar a pressão de perna. Supondo a embocadura de hibridão, depois que o cavalo estiver em movimento, acione para trás a rédea do mesmo lado que você quer virar. A outra rédea regula a encurvatura do pescoço, mantendo um leve contato com a boca do cavalo. A perna que fica do lado interno da curva deve pressionar o meio do costado, buscando um arqueamento do corpo do cavalo. A perna do lado externo deve fazer pressão mais atrás para arredondar a encurvatura do animal. Complete as ajudas colocando mais peso no estribo e assento do lado interno da curva. Em adestramento, o giro sobre os anteriores chama-se pirueta invertida. Coloque o cavalo a passo reunido e pare-o. Imediatamente acione para trás uma das rédeas e junto pressione a perna do mesmo lado, porém bem atrasada. Este movimento desenvolve a obediência do cavalo aos pedidos de deslocamento lateral da garupa e prepara-o para os trabalhos em duas pistas. na linguagem técnica, o giro sobre os posteriores chama-se pirueta direta. Pare o animal deixando-o bem reunido. Acione para trás uma das rédeas cruzando-a pela frente da sermelha e conjuntamente atrase a perna do mesmo lado a fim de escurar os posteriores do cavalo. Este movimento leva o animal a apoiar-se mais nos posteriores favorecendo assim o engajamento. os produtores do Vale do Paraíba estão aderindo a uma nova modalidade de cultivo da terra a agricultura natural. O princípio da agricultura natural é uma solução conhecida como EM que significa micro-organismos eficazes. A solução possui cerca de 80 espécies de bactérias e fungos em suspensão. Para se fixar no solo ele deve ser misturado a qualquer composto de matéria orgânica utilizada na adubação. É esta matéria que alimenta o EM favorecendo a reprodução dos micro-organismos. A difusão da prática da agricultura natural no município é uma proposta do engenheiro agrônomo Geraldo Frederico Rocha Mota da Casa da Agricultura de Cruzeiro. Geraldo, que tipo de ação essa solução provoca no solo? O uso de micro-organismos eficazes no solo o EM ele melhora principalmente a parte física e a parte biológica do solo. Nos últimos 50 anos a pesquisa agrícola deu uma ênfase excessiva a melhoria do aspecto químico do solo e deixou um pouco de lado o aspecto físico e biológico. E essa lacuna está sendo muito bem preenchida pelo uso do EM. Fisicamente como é que o solo fica? Mais fácil para o plantio? É, o solo fica mais fofo ele retém melhor a água diminui bastante a erosão as raízes penetram no solo mais profundamente há uma melhoria muito grande nesta parte. Como é que o EM pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado no preparo do solo inicialmente se faz uma pulverização a 1% isto é 1 litro de EM em 100 litros de água e se pulveriza como uma pulverização normal depois se faz a primeira aração ou uso da enxada rotativa e se faz uma segunda aplicação também na mesma dosagem e com isso a gente considera que essa parte inicial do preparo do solo está boa. O EM também combate os fungos e bactérias do solo causadores de doenças em plantas. Produtores como Shizu Takenoshi de Lavrinhas já estão conseguindo bons resultados com a nova prática. A família Takenoshi conheceu a agricultura natural através de uma visita a um produtor de Suzano em junho do ano passado numa área de mais ou menos 5 hectares eles produzem alface, pepino, berinjela e outras culturas que são comercializadas em Cruzeiro, São José dos Campos e São Paulo. Seu Shizu que tipo de resultado a aplicação do EM traz aqui para a propriedade? produção aumenta qualidade boa ou menos de azubo mas plantação hora de plantação resultado boa qualquer coisa qualidade boa tomate mais firme pepino mais couro mais bonito o pepino lá eu coloquei uma velha 1.300 caixas tomate ano passado o plantel acho que não é muito mas 1.250 caixas por aí as ruas e casarões da imperial São Luís do Paraitinga guardam segredos de um tempo de coronéis e riquezas geradas pelo café guardam também personagens que representam não só o espírito do povo tranquilo desse pequeno município do Alto do Paraíba mas também a sua memória histórica e cultural nesta casa de paredes de taipa e telha de bica vive Sinira Pereira dos Santos 70 anos a dona Sinira é conversa obrigatória para quem quer conhecer São Luís do Paraitinga e sua gente ela não só foi casada com o Eupídio dos Santos um dos maiores compositores do Vale do Paraíba como também tem sua própria história dona Sinira conta pra gente como é que foi essa sua convivência com o seu Eupídio foi muito boa fomos casados 17 anos vivemos bem tive 7 filhos e ele foi sempre foi músico e os filhos também tem o Paranga todos os 7 são músicos são músicos dona Sinira conta pra gente como é que o seu Eupídio conheceu o Mazaropi o Mazaropi ainda era mocinho e arranjou um circo lá em Taubaté ele morava lá e veio em São Luís e aqui deu uma temporada de chuva não deu casa e essa época era tudo música ao vivo aconteceu que ele ficou sem casa porque choveu não teve gente e ele não pôde pagar músico então eu pedi que na casa dele eram todos músicos tinha uma banda de música lá que o pai dele era maestro ele juntou os irmãos e foi tocar pro Mazaropi sem cobrar pra ele se aliviar poder ir embora e ele foi embora e daí nasceu essa amizade esse disco por exemplo lançado em 1968 com 12 sucessos de filmes do Mazaropi das músicas que compõem o disco 10 são de autoria de Eupídio dos Santos dona Sinira pelo jeito a senhora está rica de tanto direito autoral não fala assim senão vão me assaltar isso é vergonhoso que eu nunca recebi direito de filme nem de filme e agora que estão saindo os filmes de vídeo também não recebi e tenho 24 músicas nos filmes do Mazaropi uma das canções mais conhecidas do seu Eupídio é Você Vai Gostar também conhecida como Casinha Branca e Ao Pé da Serra dona Sinira a senhora ganhou algum dinheiro já com essa música e quem tanto gravou essa música olha essa música foi gravada já mais de 10 vezes pela Vanusa pela Fafá de Belém Sérgio Reis Luiz Cláudio que é um cantor do Rio e muitas duplas sertanejas que gravaram essa música mais de 10 vezes foi gravada e com ela a senhora já recebeu algum direito autoral esse que eu tenho comprado o pai de meia Eu Pídio dos Santos nasceu aqui mesmo em São Luís do Paraitinga desde criança mostrou sua vocação musical ainda menino tocava na orquestra de seu pai no tempo do cinema mudo em mais de 50 anos de carreira fez cerca de mil músicas das quais 24 fizeram parte das trilhas sonoras do filme de Mazaropi mas a grande obra surgida do encontro de dona Sinira e seu Eupídio foram os filhos que formam hoje o grupo Paranga que através de seu trabalho procuram eternizar as músicas do compositor Luizense Amanhece o dia meio cinzento mas mesmo assim eles vão se juntando em frente à Igreja Matriz de Paraibuna a tradicional romaria de cavaleiros da cidade está pronta para sair com destina aparecida contando até mesmo com a presença do padre da cidade e o comando de Chico do Braulio cavalos, éguas e até mesmo mulas pegam a estrada os cavaleiros vão enfrentar dois dias de viagem e percorrer cerca de 100 quilômetros no lombo do animal ao meio dia uma parada providencial para um lanche e um descanso no corpo a emoção é muito boa é com os amigos do mundo amigo conversando fazendo amizade é boa demais foi eu e o Chico do Braulio que conversamos isso aí faz uns 22 anos 23 anos a viagem segue a tarde toda passando por belas paisagens da zona rural de Paraibuna Redenção da Serra e Taubaté no final do dia a chegada ao recinto de exposições de Taubaté onde todos pernoitam no merecido descanso para enfrentar o segundo dia ainda no escuro eles partam agora enfrentando o asfalto para atravessar as cidades de Taubaté e Pindamonhangaba no clube da Vilares em Pinda a última parada para um lanche e em seguida o início da última etapa da viagem na entrada da cidade por mais que os cavalheiros se esforcem alguns não aguentam e param o cavalo aguentou mas sinceramente eu sou sincero a dizer que eu não aguentei o repúgio a imponência da Basílica Nacional é um alívio para todos que cumpriram mais esta missão mas como manda a tradição a chegada é na Basílica Velha onde recebem as bênçãos no dia seguinte todos se reúnem na Basílica Nacional para assistirem a missa solene e render homenagem a Santa a volta para Paraibuna é feita em caminhões com os cavaleiros fazendo somente a chegada na cidade onde são recepcionados pelos parentes e o povo em geral fechando a Romaria com sucesso e um agradecimento ao padroeiro da cidade Santo Antônio tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado se Deus quiser Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá se chega um vale de riquezas e crenças de gente de todo lugar é festa e alegria do povo força e raça para trabalhar plantando e colhendo a história criando o futuro do nosso lugar chão é forte terra encantada que as águas venham a abençoar a beleza de ser natural esse é o vale rural que as águas e as águas as águas